Música Pai o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem A todos os amigos, benefactores, parentes, irmãos e irmãos E a Marco e Simoneta, os nossos mais sinceros auguros de um feliz e santo Natal Entramos que nós, a Betreme, vamos encontrar Jesus E assim podemos aprender da Jesus o senso mais profundo do nome de Betreme Casa do Pane Jesus faz Pane para todos Porque todos têm vida e vida em abundância E spezza il pane, multiplicando-lo a tantíssima gente E ora siamo noi invitati E invitati a entrare nella casa di Jesus a Betreme Nella casa del pane Per spezzare il pane Ai nossos fratelli Grazie Grazie Continuando Continuando Uniti Spezzando il pane Della comunione Parlando 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 di pane Chiaro Che in questa situazione di coronavirus che non termina La crisi va aumentando La crisi va aumentando Aumenta Perché il lavoro mata Perché non ci sono soldi Perché l'alimento e tutto il tipo di cibo è aumentato Lo volete vedere Andiamo avanti Andiamo 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 in cucina Perché è in cucina dove troviamo l'alimento, il pane Il pane Il pane Diamo Il pane Pelare Lu Ma che cos'her Chi riso, 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 e, e, por que riso é? Por que não ganho mais? Costa troco? Ou tu que sei economa, se prende ver niente? Aqui no Brasil, com esta crise, com pandemia, tudo se tornou um absurdo, nos preços. Então, nós não damos conta mais de acompanhar a inflação que tem aqui no Brasil e os preços que subiram tanto. É um bícono que não tem inflação para os pobres. Sim, infelizmente isso se fala, mas se percebe no bolso dos mais pobres, porque dos mais ricos não se percebe. E quanto custa? Hoje, um saco de arroz que custava 5, 6 reais, hoje custa 30 reais, 32 reais, um saco de 5 quilos de arroz, mais de 1,2 mil, mais ou menos, o preço que vale. Mas, depois desses preços absurdos, o café. O café não ganha mais ouro, ouro no Brasil agora, porque já se tem um preço que é um absurdo, mais do que absurdo, virou ouro, o café também ficou muito caro, apesar de aqui no Brasil tem. o café, mas se torna muito caro, mais de 20 reais um pacotinho de arroz, de café de 500 gramas. Mas, este foi pior, este foi pior, porque nós comprávamos de 4 reais um quilo de feijão. Agora, o quilo de feijão custa mais de 20 reais. Então, como se faz para comprar uma cesta básica, que antes se comprava de 80 reais, no máximo, agora custa mais de 200 reais uma cesta básica. Mas, óleo, como é o preço? Não, senhora. Imagina. Óleo também se comprava de 3,50, 3,20, hoje custa mais de 8 reais, 10 reais até, o óleo um pouco melhor. Mas, é isso o preço? Então, as coisas todas subiram, não o dobro, mas o triplo, o quatriplo, cada coisa. Ficou difícil para o trabalhador, aqueles que têm renda, e é pior ainda aqueles que não têm renda, de cobrar as coisas para o alimento básico da família. Isto sem falar da carne, sem falar de ovos e todas as outras misturas que, isso aqui é o básico, né? Mas, as coisas mais que se precisam, é difícil. E como é que faz quando tem uma comida doente, irmã? Mas, prima de chegar a aquela, vou contar, dar uma testimonianza de duas mamãe, que, vencedor e sabão, são vindo em casa e fazem parte do projeto. Uma mamãe me disse, que, sei que meu bambinho é venido com 50 centesimi e me perguntou, mamãe, compra o riso e o fagioli para comer? 50 centesimi e se compra uma caramella. Uma mamãe me disse, olha só amém, não podemos comer o riso mezzogiorno e à noite. Então, não vamos comer lá, às 2 ou 3 de dia, que serve para o mezzogiorno e para o ano. porque custa muito caro, todo o alimento é aumentado de 100%. Quem tem um estipendio mínimo é difícil porque não servem só riso e fagioli, óleo e café. Não falhamos de carne, porque a carne é caríssima, também com osso, porque você pode comprar osso e custa também aquilo, mas tudo o alimento. E aqueles que estão mal, as medicinas, vão ao médico, o médico prepara a receta. Será que se pode fazer um tê com a receta? Se não se prende a medicina, se não se prende, é difícil curar os distúrbios que temos. Eu meto dentro, eu, todos nós, e o dinheiro. Ache o dinheiro é aumentado. Muito, muito. Não tem mais conta de comprar. Tudo muito caro, tudo. Então, custava 30 reais, a dois contos, com 1 euro, e agora custa só 95. O gas de quanto quão quilo? Que é 13 kg? De 13 kg. 13 kg. É. Costa? Costa 95. Se o stipendio é 1.045, e tem um riso, todos os dias. I fagioli, todos os dias. É um piato tipico de brasiliano. E, muitas vezes, se prepara o riso, só um pouco de sal, não se usa o óleo. Então, podemos comprar o gas? E como? Faz da mangiar. Agora, se chiede. Se domanda, o bisogno de gas, se é finito. Eu digo, ai bambini, potete comprar o gas per me? Se não pago a luz, não pago a luz, não pago a luz. Então, por isso, não todos têm um forço em casa, como nós temos. Poder pagar por mim. Ok? Ecco. Quei soldi che avete raccolto, per la campagna, noi li abbiamo usati, con tutto questo. Gas, luce, pagando l'acqua, dando cesta basica. A hora, a hora, a hora. Ai pessoas que não possam pagar o afeto. Se não pagam o afeto, onde vão a viver? Sua estrada? Purtroco, ce ne são tantas, porque, daqui, para andar com os anos, se trova famílias que dormem fora, com bambina. Estamos fazendo também uma campanha, campanha com a caixa d'água e com filtro. E com filtro. Com filtro. Per purificare l'acqua, perché, come sapete, l'acqua in Brasile non é potabile. In tutte le case, c'è filtro. Chiaro, questo é um filtro di argila. Ma vediamo com é feito. É feito? É feito? 2 partes. Da parte superior. Na parte superior, se coloca água, tem as pedras para filtrar, passa para este lado, e depois aqui se abre e se tira a água, e se bebe. E se bebe. E ele filtra com essas duas pedras. porque este aqui é a forma mais barata que tem de filtrar água, porque se for comprar o filtro elétrico, quem que dá conta de pagar depois as continhas que venha mais na conta de luz. Então, este aqui é a forma mais prática e também para o nosso povo pobre, fica mais fácil de ter uma água pura também. porque é muito bom. É muito bom. E temos só iniciado esta campanha, porque comprar para tantas famílias e esperamos a próxima oportunidade. Mas, neste período, temos comprado? São seis filhos. 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 com as duas pedras dentro, não se filtra água. Da sopra passa a sotto, sem filtrar a água. É. Assim como as caixas d'água, que é de colocar acima, não? É necessário. E é necessário para muitas famílias ainda, que a gente ainda vai providenciar, porque precisa de cássas d'água. Além de cássas d'água, além de cássas d'água. É. Estes são pequenos exemplos para dizer que que devemos espelhar o pássaro. E nós tentamos colocar a gelatina para conseguir fazer isso, espelhar o pássaro. Mantenendo a nossa porta de casa aberta. porque, a Betreine, a porta era aberta para pastores, para os reis magos e agora para acolher nós. Se a casa de pássaro e de Betreine acolhe nós, nós doemos acolher coloros que battono à nossa porta e tante volte sabemos que não vêm mas que precisam e portamos a cesta a casa. graças a vocês por a solitariedade que vocês têm com a nossa missão. Graças a vocês que vocês têm e vocês têm o pouco que vocês têm com aqueles que não são menos. Nós nos colocamos todas porque o que mandamos pode ser transformado transformado em alimento, em gás, em glúte, água, melitina e fita. O nosso local com as famílias é justamente dar alimento, água possível além do alimento e medicamento, porque muitas famílias também são doentes. Então, nós estamos ajudando com aquilo que é mais necessário para as famílias. e por isso agradecemos também a vocês por essa grande colaboração que Deus os ajude, recompense e fortaleça sempre mais esta comunhão entre nós Brasil e Itália neste momento também e com certeza vocês sofrem com esta pandemia e esta mudança de rumo na vida. Mas, Feliz Natal a todos e que Deus abençoe vocês. Grazie, grazie, e grazie. Pate o sino pequenino sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Tchau a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.